Aplausos Foi realizado na Câmara Municipal de Vereadores de Poção de Pedras a solenidade de posse ao vice-prefeito Ademilson Lopes que assume por 24 dias. A solenidade contou com boa parte dos vereadores. O poder legislativo foi representado pelo presidente da Câmara, Valnei Gomes que consagrou o vice ao cargo de prefeito. Prometo manter fielmente, cumprir e fazer cumprir as constituições do país, do Estado a lei orgânica do município e demais leis emanada deste poder quanto em mim couber, plenteando sempre em favor do bem público e a prosperidade do município de Poção de Pedras. Música Música Música